Ei, crianças, como vocês estão? Nossa, vocês não sabem o que nós estamos aprontando para vocês. A educação infantil toda, não é, Tia Camila? Ai, é mesmo, Tia Fernanda. Meus amores, vocês estão preparados para essa surpresa? Não se esqueçam, anotem aí. Dia 22, quarta-feira, às 3 horas da tarde, no nosso canal do YouTube. Não percam, hein? Dá um joinha lá, hein? Beijos!